Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título, Livro, o Amigo Incondicional. Meus amados irmãos, resolvi hoje, nesse nosso bate-papo fraterno, refletir um pouco com vocês sobre o livro. O livro que tem uma importância fundamental na vida de tantos seres humanos. Eu costumo dizer que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. E a importância do livro não é só devida ao campo intelectual, mas sim e também ao campo moral e espiritual. Eu mesmo devo a minha parca transformação íntima, moral, que é tão pequenininha e pouquinha ainda, mas devo sim e também aos livros. E tenho certeza que muitos de vocês atestam embaixo o que falam. É que o livro é um dos maiores veículos de comunicação. Traz embutido em suas páginas o poder da mensagem. Ele é de fundamental importância no contexto da educação. Na impressão das letras, eterniza-se. As palavras escritas perduram nos escaninhos da nossa alma. No começo, os livros eram rolos ou tabuinhas. Depois da invenção da imprensa e com a secularização da cultura, os livros se multiplicam ao infinito, até surgir uma ciência, a biblioteconomia para organizá-los e permitir que milhões de pessoas possam usufruir de seu conteúdo. A primeira biblioteca de que se tem notícia, meus amados irmãos, data de 3.300 anos atrás. O construtor foi o faraó Ramissés II. É o que informa Diodoro da Sicília, o grande historiador grego que viveu um século antes de Cristo. Na porta do edifício da biblioteca, não estava escrito, como alguns de vocês possam supor, Biblioteca Pública, Ramissés II. Não. Mas estava escrito assim, Tesouro dos Remédios da Alma. Que maravilha, meus irmãos. O que dá bem à medida da importância atribuída pelos egípcios aos seus escritos. Quanto à invenção da imprensa, temos algo interessante a narrar. A história de João Gutenberg, o homem a que se costuma chamar o pai da imprensa. Em primeiro lugar, o sobrenome de Gutenberg não devia ser Gutenberg, como o de sua mãe. Mas, Genfleisch, o sobrenome paterno. É possível, porém, que João não gostasse da carne de ganso, que é o que significa Genfleisch em alemão. E tem mais. Quando Gutenberg nasceu, embora rudimentar, a imprensa já existia. Ultra primitiva, claro. Toda feita à base de carimbos e blocos de madeira. Não estamos querendo tirar jamais o mérito de Gutenberg. Ele foi, sim, o primeiro a usar a prensa de imprimir, de forma rápida e eficiente, que introduziu na Europa. Graças, portanto, a Gutenberg é que se tornou possível a transmissão da palavra escrita. Não podemos e não queremos negar isso. A partir desse momento, o homem não parou de aperfeiçoar cada vez mais a escrita e a sua forma de divulgá-la. É através da leitura, meus queridos amigos, que o homem aprende, se educa e se comunica, levando a palavra escrita aos mais longínquos torrões do nosso planeta. Alguns autores, antes mesmo de Allan Kardec, escreveram a respeito da pluralidade das existências ou da reencarnação, e também das coisas espirituais. Mas o livro espírita surge justamente no século passado. Vejam bem, com a publicação de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. E uma nova luz surgiu no firmamento de nossas incompreensões. Com o advento do Espiritismo, o velho mundo é sacudido pela novel doutrina. As encomendas e pedidos de livros espíritas cresceram assustadoramente, quase que em proporção geométrica, causando furor nos leitores ávidos de notícias da Boa Nova. Com o livro espírita estava criado o intercâmbio entre o mundo espiritual junto ao mundo físico, através da abençoada mediunidade de psicografia. E graças a esses livros foram se quebrando uma a uma as amarras e resistências que inibiam o homem em busca da verdade. O primeiro livro espírita editado no Brasil, meus amados irmãos, foi de autoria do professor francês radicado na corte do Rio de Janeiro, Casimir Lietan, em 1860. Casimir Lietan publicou em francês com o título de Tempsom Tarrevé. Vejam bem, os tempos são chegados. Temps Tarrevé. Vejam bem que maravilha, o primeiro livro espírita editado no Brasil de Casimir Lietan. Enquanto isso, foram crescendo as editoras com a publicação de livros e mais livros, trazendo-nos a mancheias as mais autênticas notícias do país de alentúmulo, da nossa verdadeira pátria. Isso não é pouco, isso é deveras encantador. Então, meus amigos, livro presente de amigo e livro espírita presente de irmão, porque o livro é sim um verdadeiro irmão e um verdadeiro amigo, um amigo incondicional e vai te acompanhar até o teu último dia de vida na Terra. Ok? Meus amados irmãos, desejo a todos vocês um dia repleto de luz, um beijonal ao mentir ao minha querida que pacientemente coloca teus ouvidos desse celular para nos ouvir e deixo aqui aquele abraço do amigo Bruno Tavares que não cansa de gravar essas coisas mas com um sentido, não é? Sentido espiritual de divulgar essa doutrina que é a razão de ser das nossas vidas. Paz e bem que Jesus amanheça em nossos corações. Beijão na alma.